59. Editorial. Segundo a revista Forbes, o Brasil tem 200 famílias que no ano passado faturaram no Tesouro Nacional 230 bilhões de reais. O Brasil paga aos seus 12 milhões de servidores com 700 bilhões de reais. Vejam essa proporção desumana, 12 milhões de servidores públicos pagos com 700 bilhões e 60 famílias, as mais ricas do Brasil, faturam 230 bilhões de reais por ano. Virou moda demonizar servidor público. O ministro da economia disse que o servidor público não passa de um parasita. Ele já se desculpou, remendou, desdisse, mas ficou no ar a infeliz frase e o falso conceito de que todo e qualquer funcionário público não passa de um parasita. O ministro colocou o funcionalismo público como inimigo público, uma grave e irreparável ofensa. O nivelamento caolhos de mergulharmos no paraíso daqueles que realmente comem a maior fatia do bolo, que são 60 famílias. Esqueceu o ministro das pessoas que, servindo em qualquer escalão do poder público, enfrentam dias e tempos difíceis. O ministro das pessoas que, por exemplo, ignorou, por exemplo, os professores que ganham, pelo menos aqui no Estado, menos que um repositor do Comper, para educar e tirar da ignorância as crianças que seriam o futuro deste país. Servidores públicos que trabalham, se professores, numa zona de guerra, enfrentando toda sorte de problemas e lidando com crianças problemáticas que começam a absorver a violência já no lar. levar, levando a violência para as salas de aulas, tornando o professor um servidor público profissão de risco. O ministro ignorou a luta dos enfermeiros que trabalham em condições subhumanas, tentando salvar vidas diante das necessidades e desabastecimentos de nossos hospitais. A técnica que querem fazer valer é de diminuir e desmoralizar os servidores num dos países mais desiguais do mundo, que é o nosso. Aqui, a indústria mais próspera é a dos bancos e das financeiras, que torna o nosso povo escravos financeiros e que ainda assim potencializam os lucros dos mais ricos. Hoje não se compra um sofá, uma geladeira, um televisor, um carro. Hoje se empresta dinheiro para adquirir esses bens sob o compromisso de pagá-los com juros altíssimos, dando a falsa impressão da propriedade do bem adquirido, que só será do comprador depois de pago. E a conta acaba significando duas, três ou mais vezes que o valor nominal do bem. A compra é um mero disfarce da compra de um bem. Um mero disfarce da operação financeira escravizante. Mesmo que cortem tudo, a arrecadação do Brasil não irá mudar. Os que recebem hoje continuarão recebendo no amanhã. Privilégios e privilegiados continuarão os mesmos. O clube fechado dos bilionários de Marajás quer alargar o seu vértice. E para isso precisa reduzir na base. Isso não é uma imaginação ou um devaneio. Isso é uma verdade que você não encontrará por aí em qualquer esquina. O Brasil economiza e paga os juros da sua dívida, que cresce um trilhão por ano. E essa grana vai parar nas mãos das 200 maiores fortunas do nosso país, que por sua vez compra mais dívidas e retroalimenta uma bola de neve que nunca para de crescer. O funcionalismo público não é o parasita que estão querendo dizer. Mas o nosso sistema econômico, que é o nosso parasita da arrecadação que este país faz anualmente. Essa é a triste realidade. Bom dia. Vem te falar e o melhor da notícia. Bom dia para você que é justo e que é honesto. Bom dia. Vem te falar e o melhor da notícia. Verde Paula vem aí. Verde Paula vem aí. Verde Paula vem aí. Verde Paula. Alô amigos, são 7 horas e 7 minutos. Muito obrigado pelo carinho da carona aonde quer que você esteja. Muito obrigado. São 7 e 7, difusora. Eu vou começar o programa com um assunto policial gravíssimo. Com os senhores, o repórter policial Marcelo Nunes. Alô Marcelo, bom dia. Bom dia, Vem de Paula. Bom dia, amigos da difusora. Um grande abraço. O jornalismo brasileiro está de luto. Pistoleiros executam o jornalista pontapuranense em território paraguaio. Conhecido por denunciar o crime organizado na fronteira Brasil-Paraguai, o jornalista Léo Veras sofre atentado no quintal de casa quando jantava com a família. Aconteceu ontem à noite por volta das 21 horas em Peruvan Cabaleiro, município que faz divisa com Pontapurã. Três pistoleiros chegaram em um jipe Cherokee cor branca, estavam encapuzados, invadiram a casa, foram até os fundos do quintal e dispararam vários tiros. Léo tentou fugir, mas não deu tempo. Ele ainda chegou a ser socorrido, levado ao Hospital Vida, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Léo Veras era dono do site policial Coran News e tem histórico vasto de denúncias ao narcotráfico e a grupos criminosos. Na semana passada, Léo Veras concedeu entrevista ao programa Domingo Espetacular na Record em uma matéria especial sobre o tráfico de drogas e a violência na fronteira. Léo sempre disse e afirmava nas suas publicações, no seu site policial Coran News, que seu trabalho de denúncias ao crime organizado jamais seria parado por ameaças e ele afirmava, abre aspas, não existe ameaças que me impossibilite, não vou me trancar em casa por causa disso. Fecha aspas. Bom, daqui a pouco eu volto com outras informações. Um abraço MediPaula, um abraço amigos da Difusora. Boca do povo, com B de Paula, filho. Olha, já são sete e nove. Vamos à palavra amiga com o nosso querido Diogo Ajala. Alô, Diogo, bom dia. Muito bom dia, B, bom dia a todos. Palavra amiga chegando. Anote a dica de hoje. Acredite na sua network ou aumente ela. Network é a sua rede de amigos. Eu não estou falando de Facebook, Instagram, Twitter ou WhatsApp. Eu estou falando de amigos que conhecem o nosso coração e os nossos sonhos. É aqueles amigos que estão diante de pessoas que podem nos ajudar. Eles lembram o nosso nome e falam a respeito de nós. É amigos podem mudar a nossa vida mediante as situações. Que Deus te abençoe, forte abraço e até mais. Tempo e temperatura sete e dez é com Dona Érica Fernanda. Alô, Dona Érica, bom dia. Oi, B, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Quinta-feira amanhece com garoa fina e cara de inverno em Campo Grande. Mas não se espantem porque o sol deve aparecer e a máxima hoje chega aos 34 graus no estado. Mesmo com o tempo nublado, chuva em grande parte do Mato Grosso do Sul, a quinta-feira promete ser de sol. Mas ainda há previsão de chuva em várias regiões. Em Campo Grande, uma garoa fina cai desde a madrugada. E o dia amanheceu bem nublado e com cara de inverno. Mínima agora em Campo Grande de 22 graus. Mas à tarde, a máxima chega aos 30. Deve continuar o tempo instável com pancadas de chuva, principalmente à tarde. No oeste do estado, em Bonito e Bodoquena, a temperatura máxima hoje chega aos 32 graus. Em sete quedas, no extremo sul do estado, 32 graus. E em Sonora, 33 graus. No Pantanal do estado, 34 graus nesta quinta-feira, em Aquidauana, Miranda e Corumbá. A quinta-feira amanheceu com tempo instável, preguiçoso em grande parte do estado. Mas o sol deve aparecer e as temperaturas sobem. Mas o tempo instável continua até amanhã em todo o Mato Grosso do Sul. Com notícias do site Boca do Povo News, Érica Fernanda para a Rádio Difusora. Uma ótima quinta-feira a todos e até amanhã. Difusora. Agora, no seu programa Boca do Povo. Cotação agropecuária. Gabriel Borges, bom dia. Bom dia, B. Quinta-feira com gado gordo cotado boi 185 e vaca 170 reais, com pagamentos à vista livres do Fundo Rural. No mercado de suínos Parabate, o valor é de 5,30 o quilo vivo, pagos entre 7 e 21 dias. Na batida do martelo, Bezerro Nelor 9,20 o quilo vivo, Bezerra Nelor 7,40, Boiadeira Nelor 5,40, Cruzada 4,90, Vaca Liza 5,30 e o Boi Magro 6,30 o quilo vivo. Já o quilo das sementes de capim, o midícula 40 e dicioneira 21,50. No mercado físico de preços pagos ao produtor, litro do leite tipo C, 1,03, milho 60,43 e soja 72 reais. Na agenda de hoje, em Campo Grande, leilão de corte na Estância Orce e às 19h30, com transmissão pela Rural Play, leilão virtual BR Boi. Ainda dá tempo de fazer bons negócios. Acesse a página Gabriel Borges, leiloeiro rural no Facebook e cadastre os seus lotes no virtual BR Boi, Difusora Pantanal, levando as cotações ao campo. Uma quinta-feira produtiva a todos e um abraço B. Você está ouvindo o programa Boca do Povo, ao vivo para todo o Brasil. Legal, aqui no viamorena.com já passou o Sissão do ProSol, o Carlos Brits, o Wagner Gimenez da Silva, a Luzia Santana, o Milton Lopes, a Iracy Rovere, o Jair Vaznantes, o César Ferreira, o Dilon Damasceno Rodrigues, Josia Jordão Ramírez, o Roberto Jabraian, lá em Perigui, um abraço Jabraian, o Albertino Matos, lá do Nova Capital, o Edmilson Ribeiro, a Maria Helena, Luiz Neto Pereira, Emerson Lima, pedindo para mandar um alô para o Baiano no Guarandi, que tem lá uma bicicletaria legal. Baiano, abraço para o C. Quem mais aqui? O Josias Barros de Lima, o Jorge Otubo, o Ivan Fernandes, manda um alô aqui para o pessoal da Frutaria Macaúbas. Forte abraço, obrigado. O Júlio Cheda, o Lázaro Bonifácio da Silva. E aqui vamos nós. Tem uma crônica da manhã aqui no programa que todo mundo fica esperando. Crônica inteligente que é realmente um coice de mula no seu rádio. Com os senhores, meu colega jornalista, radialista, Sérgio Cruz. Bom dia, Sérgio. Fala, Sérgio Cruz. Bom dia, Vede Paula. Bom dia, gente amiga. Quando o governo Bolsonaro resolveu acabar com o fundo Amazônia, cujo objetivo era buscar dinheiro fora do Brasil para manter a floresta amazônica de pé, me assustei, mas não me surpreendi. Afinal, o que está acontecendo é o cumprimento de uma promessa de campanha, transformar a Amazônia em fronteira agrícola. Por certo, agricultura, pecuária, mineração não rimam com preservação. Soja, milho, algodão, garimpo combinam muito mais com desmatamento. E o projeto recente de permitir exploração de minérios, flexibilizar a ocupação das reservas indígenas, autorizar a construção de hidrelétricas em terras tradicionalmente ocupadas por índios, é uma roçada na pretensão dos ambientalistas. E o Conselho da Amazônia, Clube do Bolinha, Conselho Chapa Branca, onde nem os governadores da região podem entrar, é sinal que se depender da disposição do governo, na Amazônia Legal não vai sobrar pau em pé. E salve-se quem puder. Falei e tá falado. 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 Qual é o telefone, ô Gegê? Ah sim, Bê, pode mandar aqui no zap, né? O 999-8301-9. Deixa eu marcar. 999-8301-9. Aquela história do boi ontem lá rendeu bastante, né? Pois é, eu estive vendo, é um boi da raça holandesa. Olha, boi de raça holandesa é invocado, é brabo. Diz que ontem ele distribuiu cabeçada, pernada, curse, rabada. Parece cachorro show show naqueles cachorrinhos. Não, é um bicho... Não, olha, você pode... O Nelore, ele é bravo, mas ele não faz o que faz o touro holandês. O touro holandês é um bicho invocado. E ontem ele deu um show, né? Ontem ele invocou mesmo. É o enfesado, né? Já chegou aí uma reportagem sobre a Serra de Nioac. Quem conhece bem Nioac aí? O índio conhece Nioac. Você também conhece. Ali, Bia, é terrível. Aquela serra ali, eu já passei várias vezes indo para Bonito. Na Via Morena, você está vendo aí... É um caminhão ou é uma caminhonete? Eu acho que é uma caminhonete, né? Que tombou ali... É um caminhão. É um caminhão? É uma carreta. É. Ali tem que ter cuidado. Não adianta o motorista querer enfiar o pé, porque aquela serra, ela é traiçoeira. Tem um ouvinte que mandou um áudio pra gente aqui, Bia. Olha só. Um acidente aqui na serra de Nioac, indo para Cidroland. Caminhão de Mortandela caiu lá embaixo. O rapaz está vivo, ainda preso nas ferragens. Estamos ligando para o bombeiro aí. Todo mundo parando, dá apoio aí. E isso daí foi ontem, hein? Que coisa... Ali é tenso, porque eu já vi ali, Bia. Caminhão caído ali, a gente indo para Bonito, né? Aham. O pessoal desce segurando ali, segurando, saindo fumaça, fogo nas faixas de freio ali. Ali é tenso, gente. Então tem que ter realmente muito cuidado. Quem não tem experiência... Eu acho que falta sinalização ali. Tinha que ser melhor sinalizado, é ou não é? Mas muitas vezes também a experiência... Caminhão é complicado, né? O bicho está pesado, muitas vezes o cara está cansado, a gente não sabe a situação também. De repente, deu uma pane ali de freio, a gente não sabe o que aconteceu, né? Deu um guarda-reio ali, mas não segura não, viu, Bia? Caminhão é igual sogra, que a hora que o bicho pega, pega mesmo? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Pega pegando. Parece uma betoneira. Mandar um abraço ao Portela. Obrigado pela colaboração enviada aqui ao nosso programa. E se você tem alguma coisa aí, né? Por favor, mande para nós. Tem uma mulher... Uma mulher... Olha, criança faz cada pergunta que tem horas que a gente fica sem ter resposta. Criançada de hoje não é igual a criançada mocoronga do meu tempo. Não. Criançada de hoje faz perguntas engraçadas, algumas difíceis da gente responder. E eu vou colocar que se você estiver na Via Morena, você vai ver. Se você estiver na... No rádio, você vai ouvir. Mas antes disso daí, enquanto o pessoal prepara aqui, eu vou mandar um abraço para o Everton Falcão, para o Vagno Tomassini, Tomassini Barcelos. Em relação à crônica... Tudo é promessa de palanque e o povo votou nele. Está falando lá do Bolsonaro. Todo povo tem o presidente que merece. O Dalton de Souza Lima, passando por aqui, dando um abraço na gente. O Sulander Dutra, o Everton Falcão. O trânsito de Campo Grande já é uma atração à parte. Vai ser ruim lá longe. Bom, Campo Grande tem, eu posso garantir aos senhores, os motoristas mais barbeiros do Brasil. O Sulander Dutra, parabenizando o editorial. O Vagno volta aqui e diz assim, em relação à serra, respeito é o nome que tem que se... Tem que colocar, né? placas lá. O João Paulo, passando por aqui, dando o seu bom dia. O Sérgio Cruz também já está com a gente, né? O Luciano Estrela também. A mãe explicando para a criança. Está aí? Vamos pôr no ar? Vamos lá, Bim. Então põe aí, põe no ar. Criou o Adão e Eva. E aí eles tiveram filhos, e tiveram filhos, e tiveram filhos, e aí surgiu a raça humana. Como que é possível? Possível o quê? Você é uma humana que foi criada por Deus. E o papai disse que ele veio do macaco. Meu filho, eu estou falando da minha família. Agora a família do seu pai, eu não duvido nada que tenha vindo do macaco. Tudo animal. Foi perguntado, deveria ter ficado quebra. Isso que é uma mulher brava, hein, meu? Deve gostar da família que é uma beleza, né? Estão pedindo aqui, B, repete essa, que foi muito rápida. Vou mandar um abraço lá para a Mariana Ruiz, lá no Piratininga, e o Jorge Luiz de Andrade. Estão pedindo aqui para repetir. Bom dia, B, aqui Pedro Gomes, também tem muito lambiçal solto, mas são todos mansinho, nem fazem mal a ninguém. Bom, mas aqui os que vêm para cá estão vindo errado. O Elson Garcia também já está aqui com a gente. Eu vou repetir essa ideia da mulher. É a mãe, deixa eu explicar direito esse negócio. É a mãe explicando para o filho, né? Como é que começou o mundo. Ela foi lá no Adão e Eva para explicar a coisa que... Aí depois ela, claro, não deixa de dar um pitaco na família do marido. Põe no ar. Criou o Adão e Eva. E aí eles tiveram filhos, e tiveram filhos, e tiveram filhos, e aí surgiu a raça humana. Como que é possível? Possível o quê? Você é uma humana que foi criada por Deus. E o papai disse que ele veio do macaco. Meu filho, eu estou falando da minha família. Agora a família do seu pai, eu não duvido nada que tenha vindo do macaco. Tudo animal. Isso que é a mulher feliz com a família do marido. Você gostou, Índio? Gostou, Índio? O que você achou? É assim que se explica a mesma coisa? É mais ou menos assim. É dizer que a família do marido veio do macaco. Agora ela, não. Ela... Cada um tem a família. Minha sogra, né? Tá bom. Tá bom. Muito bom. Tem mais uma participação do Marcelo Nunes a respeito do assassinato daquele jornalista de site, né? Lá em Ponta Porã. É... Eu vou até... Eu acho assim... É triste a gente vivenciar isso. Mas em se tratando de fronteira, não é... Não é qualquer novidade. Fronteira jornalista lá... Eu acho que... Acho... Não sei se eu... Pode não ser... Pode não ser também a expressão da verdade que eu vou dizer. O problema de jornalista não é publicar a notícia. O problema de jornalista, principalmente jornalista policial, é que ele acaba se confundindo com policial. Jornalista é jornalista, polícia é polícia, bandido é bandido. Jornalista, jornalista, dá a notícia. Não fica dando uma de investigador de polícia porque não dá certo. Polícia é polícia. Vai atrás, prende e dá a notícia. E bandido é isso aí que vocês conhecem. Vou chamar de novo o Marcelo Nunes. Alô, Marcelo, mais uma vez, bom dia. Ok, Medipaula, voltamos novamente. E voltamos a falar da execução do jornalista Léo Veras, ocorrido ontem à noite, quando jantava em casa com familiares e amigos em Peruuã Cavaleiro. As polícias paraguaias e brasileira organizam estratégias e fecham o cerco no Mato Grosso do Sul e também nas regiões de fronteiras, Medipaula. Informações que nos chegam é que ainda não há pistas sobre os criminosos e instituições representativas no Brasil e Paraguai se manifestam sobre o caso. O Sindicato dos Jornalistas do Paraguai, em nota, repudiou o assassinato do profissional brasileiro Léo Veras. Diz a nota, abre aspas, a dor e a raiva nos invadem novamente diante do 19º colega assassinado no nosso país. Fecha aspas. Já o Clube de Imprensa de Pontapurã também divulgou nota, lamentando a morte do jornalista e pediu uma ampla investigação do crime. A ABI, Associação Brasileira de Imprensa, que inclusive já fez denúncias sobre as ameaças sofridas pelo profissional, também lamenta o crime e cobra investigação profunda sobre o caso. E que as polícias do Paraguai e do Brasil façam um trabalho conjunto para esclarecer o crime o mais rápido possível. O governo do Brasil deve se manifestar sobre a morte do brasileiro em território paraguai. Falei de polícia. Um abraço. Bom dia, Medipaula. Notícia, credibilidade, irresponsabilidade social. Jornalismo sério é difusora Pantanal. São 7h27. Anota aí, 7h27. O Fábio Barbosa mandando um abraço para nós. A Sueli Diniz, a Rosineia Soares, a Jala, mandando um abraço para o Luiz e para a Laís, a Jala. Luiz e Laís. A Ivanete Verón está indo trabalhar com o foninho no ouvido e desejando a todo mundo um ótimo dia. A Joselina Nuves já entrou aqui com a gente, dizendo sobre... Adorei o vídeo do touro bandido, dando olé na avenida. É triste, mas eu ri muito. Legal. Bruno Arce Vaite também está com a gente. E o Felipe Loureiro desejando um bom dia e falando sobre o Corinthians. Diz que o Corinthians se ferrou... Eu vou ver isso daí. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu até dormi. Eu estava assistindo, o Corinthians estava ganhando, pô. Não é possível que ele me traiu desse jeito. A hora que eu estava acordado estava 2x1, no final eu não sei como ficou, viu? 2x1 para quem? Para o Corinthians. Para o Corinthians? Isso. Estava se classificando com esses 2x1, né? Que coisa horrível que é essa, como é que já se viu. Eu estava assistindo, o time estava ganhando. Agora alguém me surpreende aqui, dizendo que o time acabou perdendo, pô. É, até onde eu vi eu consegui dormir, viu? A hora que eu acordei, estava passando outra programação. Pior é que não tem nem resultado aqui no jogo. Não colocaram? Tenta ver aí, Indy, no seu... 2x1 para quem? Só que não se classifica, né? O Corinthians ganhou 2x1. Pô, ficam me pregando susto logo cedo, bicho. Mas não se classificou. Não, mas não importa. O importante é ganhar. Esse negócio é classificar, não quero nem saber. Ganhou? Ganhou ou não? Ganhou. Então toca o hino, pô. Ganhou e não ganhou. Ah. Ganhou e não levou. Exatamente, ganhou e não levou. Pera aí. Ganhou ou não ganhou? É assim, explica aí, Indy. Porque foi o seguinte, tinha que ganhar 2x0, se classificava, estava classificado. Então o 2x1, quem classificava era o outro. Então ele ganhou, sabe aquele negócio, ganhou mas não levou? Ganhou mas não levou. Ganhou mas não levou. Então é só o Tony Ioni. Ai, 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 ai. Deixa eu dar uma olhada aqui na Mega Sena, vai que eu estou milionário. Já saio daqui correndo. Nunca mais vocês vão me ver. Eu vou embora pra bem longe. Com 105 milhões. Eu não vou nem olhar o resultado, mas quem que vai acertar uma merda dessa, pô? Caramba! Acumulou de novo. Verde Paula, ô bicho! Olha aí, 0406. Tá cheio, tudo bem. 32, 35, 41, 41. Mas nem o capeta vai acertar um trem desse, meu. Jesus! 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 Não, para com essa farra no ar, cacete! Tá bom, ó. Tá sério? Seu mocinho já chegou aí, Gigi? Eu acho que já, viu? Poxa, aqui, de vez, eu tenho que, gente, eu tenho que coordenar esse programa, porque senão vira uma zona no ar, que nem eu entendo mais nada. Eu acho que ele tá por aqui já, viu? Calma, Verde Paula. Eu tô calmo. Imagina se não tivesse. O Indy hoje tá sorridente. O Indy hoje tá calmo. Será que foi? Eu tenho que destacar o Indy? Tô calmo. Fizeram dança da chuva lá na Taba? Essa semana foi a semana da chuva. A dança da chuva? É, que começa a semana. Vocês podem parar de fazer dança da chuva, que o secretário de obras vai acabar multando vocês. É que o pessoal começou a fazer durante a semana, pra não ser pega com a chuva repentina. Então, todo dia um pouquinho de chuva, entendeu? Todo dia tem um pouquinho. Ah, vocês estão dosando. É, dosando, dosando. A dança. Mudaram, atualizaram o algoritmo lá, então o negócio tá bem, bem organizado. A dança da chuva lá na Taba tá na Oca? Tá tranquilo. Tá tranquilo. É a Oca, né, Indy? Ele fala Oca. É Oca. A Taba é a casa. A Taba é toda a aldeia. Toda. A Taba é toda a aldeia. Por favor. É viver e aprender. Se o prefeito descobrir que vocês estão sacaneando, fazendo dança da chuva... Tá lascado, né? Ele sai da minha sala. Aí tá ferrado. Tá bom. Ô, Gegê. Vamos lá, seu mocinho. Alô, seu mocinho. Bom dia. Bom dia, Bede Paula. Hoje nós vamos falar com o senhor Fernandes, da Pioneira. Ele, inclusive, elogia bastante a forma como o senhor fala aqui no nosso programa e quer um tratamento para pancreatite. Senhor Fernando, nós temos um tratamento para o pâncreas. A pancreatite é a enfermidade do pâncreas e o tratamento é cinco meses, seis meses o máximo. Vamos ressaltar que não pode começar e parar, né, senhor Monsinho? É, nós temos que começar e ir até o final. Porque se parar, aí apenas ele melhora, mas não se cura. Qual é o telefone que ele pode ligar para o senhor depois das oito da manhã, senhor Monsinho? 999-39-2075. Repetindo, senhor Monsinho? 999-39-275. Legal, senhor Monsinho. Amanhã a gente volta. Um abraço para o senhor. Obrigado. Você também, Bede Paula. Difusora, sempre um. Você em primeiro lugar. Difusora. Graf Bike Elétrica. Economia que você merece com a menor parcela do Brasil. Informa a hora certa. 7h34. Sua bicicleta elétrica bem fácil de pagar. Fez 201, fez 966. Graf Bike é mais economia. Graf Bike pro seu dia a dia. 3, 2, 0, 1, 3, 9, meia, meia. 3, 2, 0, 1, 3, 9, meia, meia. Bicicletas e triciclos elétricos é na Graf Bike. Parcelamos no Canem até 36 vezes sem entrada. Na Bandeirantes, Júlio de Castilhos e Coronel Antonino. Graf Bike é mais economia. O mundo está em constante transformação. Conceitos mudam, acontecimentos surgem. E tudo isso em um piscar de olhos. Acesse correiodoestado.com.br e conheça nosso novo portal. Um design mais intuitivo com uma linha editorial dinâmica para que você fique por dentro dos fatos mais importantes através de uma leitura mais ágil. A notícia na palma da sua mão. Acesse já correiodoestado.com.br. Credibilidade de líder apenas a um clique. Difusora. A Frutaria e Mercearia Macaúba do Ivan e da Rosângela. Lá você vai encontrar frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. E na mercearia tem tudo o que você precisa para abastecer a sua casa com os melhores preços. É muita fartura, gastando pouco. Bora aproveitar. Frutaria e Mercearia Macaúba. Avenida Carlinda Pereira Tontar, número 10, no Bosque da Esperança. Lave seu carro com segurança e qualidade. No Rei do Jato buscamos e levamos seu veículo. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 17 horas. Lavagem simples, completa e higienização de ar-condicionado e bancos de couro. Polimento cristalizado e muito mais. Rua Onisieto, Severo Monteiro, número 9, Vila Margarida. Em frente a SEMED, telefone 99289-9070. Olá, aqui quem fala com você é Gerson Luiz. Você sente dores na coluna? Dor no nervo ciático? Dor no joelho? Enfim, qualquer tipo de dor. Acabou o seu problema, porque chega em Campo Grande a Vita Sono e Saúde. E ela trouxe a Manta Médica Quântica e os melhores colchões de tratamento do Brasil. Você vai poder viver sem dor e recuperar a sua qualidade de vida. Ligue agora. É de graça 0800-591-0428. 0800-591-0428. Vita Sono. A sua saúde em primeiro lugar. Boca do Povo, vinte e cinco mil exemplares para todo o estado. Distribuição gratuita há mais de vinte anos. Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. Domingo, tem Boca do Povo na Avenida Afonso Pena, no centro de Campo Grande. Distribuição gratuita. Fique bem informado. Leia a revista Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. Difusora 737. Ah, companheiro, tá pensando em iniciar uma construção? A Concresul é uma empresa sumatogrossense, especializada em construção de pré-fabricados de concreto. E os preços são imbatíveis. Temos galpão para indústrias, galpão para sua chácara ou fazenda, estrutura para prédios, salões de festas e também galpão para quadras de esportes. Concresul. Sempre o melhor preço de galpão. Visite o Instagram e o Facebook da Concresul. Ligue trinta vinte e cinco meia quatro vinte e cinco. Vou repetir. Trinta vinte e cinco meia quatro vinte e cinco. Concresul. Mais muito mais. Mais musicais. Você está ouvindo o programa Boca do Povo, ao vivo para todo o Brasil. Berdipaula 738, a Elódia Beatriz Medina de Figueiredo. Que nome bonito, hein? Geraldo Figueiredo do Panamá, ligado, é bairro Panamá, né? Ligado em vocês todo dia. Manda um abraço. Manda um beijo para ele, pô. O cara ficar, cantar essa gritaria de vocês. Merece um beijo, né, bairro? Merece um beijo. A Jacir Maria, parabenizando o editorial. Ela é lá do... Ela é lá do Jardim Tijuca. O Guga Mantini, a Anitta Cercarioli, a Mery Adele Mendonça Calistro, mandando um abraço, diz que adora a risada do Gegê. Não, senhora. Você não adora. O Gegê, a risada dele é horrível. A risada mais bonita que tem aqui é a risada do índio. O Igor Graciel dos Santos também está com a gente e bombando, e bombando. Olha, este rapaz que veio aqui para falar de mais uma de suas grandes entrevistas no programa Já Deu Tudo Certo. Para, 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 para. É, Maze, Maze, o cacete. Mas é o tema. Estou falando, que tema? Estou falando do rapaz que... Quer virar igreja isso daqui? Quer rezar, pô? Fazer concorrência para o padre Zé Maria? Caramba. Agora que vai dar certo. 7,40. Quer ver? Vamos lá. Vou mostrar. Mostra ele aqui. Olha, olha o terno. Eu pensei... Eu vi ele chegando aqui, todo de negro, sapato preto, terno preto, calça preta, cueca preta. Falei, pô, é o promotor de justiça que veio aqui me prender. Bom dia, Diogo. Bom dia, Diogo, bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos acompanhando pela ViaMorena.com, que é a verdadeira TV dos internautas, né? Duvido que tenha gente vendo e ouvindo nós, com essas brincadeiras de mau gosto no ar, essa gritaria, e Gegê colocando lá essas coisas dele lá, dando risada, uma risada chata. Feia. Mas que coisa! Mas tamo aí, você tá falando que tem gente ouvindo? Tá bom. Tem. B, é que na verdade, o rádio, ele conseguiu ser a TV, mas a TV não conseguiu ser o rádio, né? Nós távamos até falando aqui que as pessoas gostam dessa maneira, o que você entrega, né? Que um programa acontece, é dinâmico. Então as pessoas gostam disso. Aquela coisa engessada, acabou, já era. Ah, é? É, então as pessoas gostam disso. Mas eu sou do tempo do rádio, o cara põe a... Deixa eu ver, câmera em mim aí, o seu índio. Buga, uga. Olha, a comunicação ou a comunicação? Duga. Nhoque, pila duca, pelé. Beijo, né? Então o cara põe a mão assim. Ah, sim. Sim, que eu vou... Quantidade, sim. Cinquenta! Cinquenta! Sabe como? Chegou o Diogo, subiu. Agora vai cair, porque eu vou... O cara põe a mão assim. E atenção, Saigon. Tropas do governo norte-americano. Esse era o rádio de primeiro. Aliás, eu vou contar uma historinha de rádio. A notícia. Como que é a notícia? Bem, fala aí, fala aí, fala aí. Saigon. Tropas do governo norte-americano mataram um bilhão de vinheta e conquistas. Eu tinha um amigo de rádio, Paulo Santos, não sei por onde anda, que ele não redigia os noticiários. Presta atenção, vocês aí que são de rádio. Não redigia os noticiários? E aí, eu gostava, tinha um barzinho na esquina, no bar do Higino. O Luiz Monteiro tá me ouvindo lá em Jaú, vai dar risada dessa. Aí o Paulo, cinco pra uma, cinco pras duas, era cinco minutos antes da hora cheia, é a hora que dava o correspondente, o correspondente da rádio Dirceu de Marília, né? Campeões de audiência. Olha só, era o nome. Aí ele chegava lá e... Vietnã. Ele tinha um vozeirão, né? Vietnã. Tropas norte-americanas mataram 200 vietcongues. Aí o dono da rádio, né? Que era o supervisor da rede, o Zé Nelson, um dia chegou lá com o bucho virado. Pô, toda essa rádio aqui só mata vietcongue. Os caras tão perdendo a luta lá no Vietnã, os americanos, e aqui só mata vietcongue. Eu tô cansado disso daí. Eu quero ver aonde que está aqui a notícia escrita. Aí o Paulo vai assim, ah, Zé, já joguei essas notícias. Eu leio e jogo fora. Se quiser, você vai procurar no lixo. Mas o Paulo, muito vivo, na outra correspondência dele ali, Vietnã. Estados Unidos acaba de matar mais de milhão de vietcongues. Ele mudou a notícia. Ah, não é notícia. Esse é o rádio, esse é o rádio. Tem gente ligando aqui. É a dinâmica, né, Beco? Como as coisas acontecem. O rádio é bem engraçado por causa disso. Ele é dinâmico. O dono da rádio deu a bronca. Na hora, no próximo horário, os Estados Unidos começaram a matar a vietcongue lá. Que nem música. Era de milhão em milhão, né? Era de milhão em milhão. Mas é que tinha tanto vietcongue lá no Vietnã, igual o jogo do Corinthians. Tinha tanto vietcongue lá na luta, que aquilo podia matar de monte, mesmo que não morria todo mundo. Eu nunca vi aquilo. E no fim, acabaram ganhando a guerra, né? É. Bom, onde que eu tava mesmo? O senhor tava falando da entrevista do Já Deu Tudo Certo. Isso. Primeiro, que horas que tá indo no ar na viamorena.com? Às 19 horas da noite, B. Às 7 horas? Sete horas da noite, isso. E as pessoas tão gostando, né? Mexemos um pouco no horário pra que as pessoas possam chegar do trabalho, tomar um banho, fazer uma janta, um lanche e acompanhar ali juntamente conosco. Fazer um engasga-gato. Engasga-gato. E aí vai. Agora, a história dessa semana é maravilhosa. Realmente, hein, B. Aproveitando, né, falando dessas questões que estão acontecendo no mundo, né, que é esse coronavírus, ela veio mais ou menos ali, né? Antes. É. Veio antes. Veio do Japão, né? Veio do Japão. Veio do Japão. Brasileira, era cabeleireira, né, aqui no Brasil. Aí foi... Pro Japão. Pro Japão. Tentava viver lá e tal. Levou o marido e tudo. E o que ela passou lá, o programa tá demais. Sofrimento. Sofrimento. Ó, só uma prévia. Tinha a noite dela não ter onde dormir. Caramba. Tinha que ficar esperando o dia amanhecer pra procurar emprego. Aham. E aí, ali, ela teve a confiança do seu antigo patrão que abriu as portas pra ela, ajudou-a ali, né, ofereceu emprego, levou ela com o marido pra dentro da casa dele. Tá aqui uma foto, essa foto aqui, é o Diogo. Com ela. Dona Nair Sanches. Dona Nair. E a turma lá, e ela é construtora, né? Ela foi pra trabalhar com componentes eletrônicos, não se adaptou, Bê, e sabe onde que ela foi ter o sucesso dela. Aham. Olha que coisa interessante. Lá no Japão. Estamos falando de uma mulher, não um homem, na construção civil. Na construção civil. No Japão, na construção civil. Ela se encontrou, olha que coisa interessante, brasileira, ela foi descobrir o propósito da vida dela lá do outro lado do mundo. Olha que legal. E pessoas auxiliaram, né, deram voto de confiança e ela passou a ser auxiliar na construção, foi aprendendo, né, foi se desenvolvendo, aprendeu muito. Ô, Bê, olha que coisa interessante, sabe qual que é a média de construir uma casa lá? Um prazo máximo? Aham. Treze dias. Ô, louco. Começa uma casa em treze dias, tem que estar pronta. Ah, então tem coisa errada aqui no Brasil, porque o Bernal começou umas casas, não acabou as casas até agora. Ela falou que quando chegou aqui e viu a questão da construção civil aqui no Brasil, ela ficou assustada. Falou assim, poxa vida, se eu demorar tanto tempo, como esse povo aqui demora a construir uma casa, eu vou morrer de fome. E ela, e olha, eu tô falando isso daí porque ela tá fazendo uma construção pra nós e ela é rápida mesmo. Rápida, rápida. E ela trabalha sábado, domingo, feriado, com ela não tem esse negócio, ela vai pro pau. E quando tudo tava bem lá no Japão, o marido dela vem pro Brasil, fica doente, ela tem que parar tudo lá, retorna pro Brasil pra cuidar do marido, o marido morre e ela tem que começar a vida dela de novo aqui no Brasil. Mas a experiência dela no Japão fez com que ela crescesse profissionalmente e aqui no Brasil ela começa de novo sua história. Só que na construção civil, aí ela sai de novo começando a história dela pedindo emprego pras pessoas, só que ela vem com uma bagagem muito grande lá do Japão. E aí ela começa a se desenvolver na obra como auxiliar de pedreira de novo. Uma mulher, olha que história. Uma mulher. Sozinha, agora, marido morre, e aí algumas pessoas acreditam nela, ela mostra o potencial que ela tem, que ela desenvolveu. E hoje ela é uma mestre de obras, dona da sua própria construtora e tem várias equipes dele. Olha, mulherada, vou falar, hein? Isso daí tá na viamorena.com às 19h, no programa, já deu tudo certo. Aliás, eu ontem, ontem, é, é, conversei, você tem que entrevistar o Zorzo lá do... Vamos falar com ele, sim. ...do Trigo Dallas lá, que o Zorzo também tem uma história bonita. Que história que é, né, Bê? E no final do ano, essas histórias podem acabar virando um livro, um livro bonito dessas pessoas de sucesso. Já estamos trabalhando nisso, Bê. Então, hoje, às 19h, dona Nair Sanches, né, da construtora, é, Forte, é, até, é, o nome da empresa dela é até igual à nossa patrocinadora aqui da Sexta Básica. É a Forte Lux, né, e a empresa dela é Forte Luz. Forte Luz. Olha que legal. E, 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 dona Nair, e dona Nair é conhecida na obra como Pereirão. Pereirão. E, e olha que legal. Ela, ela tem uma voz ativa com aqueles pedreiros dela lá que, Deus me livre, ela, 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 é o cara. Você vai gostar dessa aqui, Bê. Ela fala na entrevista que a dificuldade aqui no Brasil é que as pessoas não têm responsabilidade. E, por ela ser dessa maneira correta com as coisas, gosta de entregar até antes do prazo, ela já enfrentou até auxiliar de pedreiro com faca. É, ela bota pra quebrar. Imagina, é verdade. Parabéns, eu vou assistir. Parabéns pela iniciativa dessas pessoas, esses modelos que o país precisa. Parabéns. Obrigado, Bê. Muito obrigado. Prazer enorme em recebê-lo nessa estica violenta. A gente, quando vê chegar alguém assim com essa esticado desse jeito, a gente fica pensando, lá vem polícia. Bê. Eu acho que é o investigador, não. Lá vem, lá vem o investigador. Lá vem o promotor. Não. Bê. A altura do programa. São 200 mil pessoas só pelos aplicativos Rádio Nerd. Imagina as pessoas indo no carro, indo trabalhar em casa, né? É isso. Não tem que vir. Diogo Achala. Obrigado, Diogo. Obrigado, Wilby. Pode abraçar. Tá bom. Obrigado. Deixa eu dar uma olhada aqui no pessoal. O Grilo já chegou no horário. Hoje ele chegou no horário. Tá no camarim. É, tá fazendo mise-en-place. É, o Igor Gabriel dos Santos, a Zeide Amorinho, Júlio César Brandão Coelho. É, quem mais aqui? É, a Edilene Barros. Bom dia, Bê. Trabalhando e na escuta. Amo o seu programa. Edilene no Estrela Parque. Obrigado. A Jociene Barros, a Beatriz Schena. Quem mais aqui? Beatriz Schena. A Lisiane, Lisiane Berrocal, que não para mais aqui. A Lisiane agora deu pra ser uma viajante do mundo. Manda um beijo pra... Manda um beijo. Isso, pra Lisiane. Nossa amiga jornalista, né? Tem grana, gasta mesmo. É, é isso aí. O Jorge Arusco. Bom dia, Bê. Manda um abraço pra nós. Programa sempre em nota 10. A Lisiane, a morte do jornalista Léo Vera em Ponta Porã, me choca não só pela brutalidade, mas pelos comentários das pessoas que dizem. Mas ele tinha que escrever isso como se ele fosse culpado pela própria morte, simplesmente por ser jornalista e escrever matérias pertinentes ao ofício dele. Tenho sofrido ataques sistemáticos de assessores de políticos que usam fakes para atacar a minha honra, a minha imagem. Pessoas que ganham salário de 13 mil para ficar atacando as outras na internet, simplesmente porque eu escrevo. Foi atacada pela assessora da senadora Soraya... Eu já tô lendo, já vou ler logo. Soraya Tronik, do deputado federal Luester Trutz. E tenho como provar isso. Nomes como... Ah, tá. Mas, ô Lisiane, deixa de lado isso daí, entrega pra Deus e vamos que vamos, tá? Isso tudo passa. Fábio Mansur, lá em Três Lagos, manda um beijo pra ele, ô Gegê. O Dalton de Souza Lima, Dersi Franco. A Leila Seabra de Campos, mandando o seu abraço pra todos nós. Cadê o Grilo, bicho? Vai acabar o programa, o Grilo não veio. O Grilo sumiu. Ah, então não vem. Olha a situação. Então, deixa eu colocar. Ele tá... E andando. Tem um caseiro preguiçoso... Olha. Tá com dó de preguiça, Bê? Diz que chacra tem duas coisas que você... Você... Duas coisas... É uma alegria pra quem compra... Quando você compra... E outra alegria quando você vende. Tipo isso. É verdade isso? Isso que é. É uma alegria quando compra, é com a euforia toda. Ah, comprei uma chacra. E depois quando vende. Aí você chega lá no sábado, o caseiro fala, ô, seu Bê, a minha mulher precisa de ir na cidade fazer compra, você volta pra cidade. Aí, na segunda-feira, já me livrei da chacra da mulher do caseiro e do caseiro. Aí ele liga de novo. Se eu ver, dá pra pegar a minha mulher lá na rodoviária, ela foi aí pra cidade, ela tá doente, ela tem que... Puta que pariu, que coisa. E esse daqui é um... Esse é um caseiro, eu não sei se vai dar pra mostrar tudo, mas esse é um caseiro chato, preguiçoso, que se fosse meu caseiro, eu escava o cachorro nele pra ele ir embora correndo. Presta atenção nesse ódio. Se tiver na Via Morena, vai ver também. Se tiver no rádio, vai ouvir. Manda aí. Boa tarde, Marco. Boa tarde. É, Marco, como é essa rotina aqui no sítio, Marco? A minha rotina aqui é praticamente trabalhar 24 horas, né? Meu trabalho é caseiro, eu armo a rede aí e fico aí direto. Passa o dia todo deitado na rede, só vai pra comer mesmo, passa a noite. Aí é 24 horas o trabalho? 24 horas, e o cara não quer me dar férias. Ele não quer te dar férias? Não quer me dar férias aí. O que que ele diz pra não te dar férias? É, a gente fala que não dá pra dar férias, tá, tem que trabalhar, né? Só que é um serviço cansativo, né? Passar de ter na rede deitado assim, cansa a gente, após. E como é que tá no teu contrato de trabalho? O contrato é só ficar na casa mesmo, né? Só que ele quer que eu roce aí, quer que é limpo, só que não tem condição, que não tá no contrato, né? No meu caso mesmo é ficar na casa aí, reparando a casa aí. Caseiro mesmo? Caseiro mesmo. Aí ele trouxe um pé de cajuda, queria que eu plantasse ainda. Eu não tenho condição, não tá no contrato. Prantou ali, ó. Ele quer que eu roce aí, eu digo, não, não tem condição. Eu vou pagar outra, eu vou ter que pagar pra você pra poder roçar pra mim aí. Porque não tem condição. Não tá, não tem condição, não tem condição. É muito esforço físico, né, mano? E também chove muito também aí, o ano de inverno aí, muita mutuca também. Ele comprou referente pra ti? Não comprou nada de referente, nada. Ah, então tá certo, mano. É, tá certíssimo, não tem como trabalhar, né, querido. E a história que a tua mãe queria te levar pro médico? A tua mãe falou pra mim que eu queria que eu... Pra mim fazer um exame pra mim, se tava doente, alguma coisa, negócio de... Ah, eu disse, rapaz, eu não tenho nada. O que eu tenho é preguiça, né? Isso é certo, o que eu tenho é preguiça. Outro tipo de problema eu não tenho. Eu não vou no médico, né, fazer o que lá, não tenho nada. Eu tenho é preguiça, se tivesse remédio pra preguiça, né? Por que que tu tomo pra curar a preguiça? Pra curar a preguiça que eu tomo, eu bebo, né? Bebo e fico ressacado e piora a situação que não. Quanto não me diga com a preguiça? Aí tem que ter repouso também, né? Tem que ter repouso. Como é o teu repouso pra preguiça? Rapaz, meu repouso assim... É de estar na rede, né? Pra não fazer nada, aí eu vou de manhã, eu tenho que ir pra lá, que eu tenho que tomar café, né? Pra trabalho. Aí eu também como tudo lá, porque se eu... Até pra comer aí, às vezes eu como, passa a semana aí... A roupa, a louça pra lavar, né? Que não tem que ir no lave. É, hein? Ah, tu não pode lavar a louça pelo fato de ser caseiro, né? Caseiro, é. Ah, tá certo. Trabalho, muito trabalho. Então, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa semana pra ti, mano. Boa semana, obrigado aí. E continue assim, não deixa... É, que continue assim, né? Não deixa que a gente explorar, não. Exatamente. Porque caseiro é pra ficar na casa. Caseiro é pra ficar na casa, né? Tá certo. Não é pra fazer o... Não é pra fazer negócio de horta, não é pra tá juntando cupuaçu, não é pra tá roçando, é pra ficar na casa, né? É deitado. Deitado lá. Não pode sair dentro da casa. É, dentro da casa. Até logo, mano. Até logo, obrigado aí. Que coisa, hein? Imagina você ter que pagar pro cara ficar ali deitado na rede, preguiçoso, dizer, se é comigo eu ponho fogo na casa. Uma coragem dessa. Ah, ninguém mais vai dormir aqui, vai acabar essa chácara. Fogo na casa. Pronto. Igor Graciel, já falei que o... Ele tá falando que o Grilo tá com medo da churra. Tá, não. O Grilo tá aqui. Não, é pelo contrário. O Wilson Lima, o Edmilson Ribeiro, é que aqui tem uma rede e o Grilo chega... Aí, ó. Vou acabar botando fogo nessa rede, bicho. Vai acabar esse negócio aqui. Bom dia, seu Grilo. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Pera, 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 pera. Acabou. Pera aí, pera aí. Tem o prefixo do Grilo. Cadê o prefixo do Grilo, pô? Sempre vir, sempre vir, na vida é melhor sempre vir. Viu, pô? Ô, sacaé, eu tô aqui, ó. Eu sou palhaço, eu faço assim. Pá, pá, pá. Chegou. Já chegou. Senão não vai dar mais tempo. São 7h59, tá acabando o programa, pô. É verdade. Por que você só chega no fim do programa? É porque eu só falo no fim mesmo. Pra que chegar antes, né? Mas é o pesar que nós temos aqui do colega jornalista Léo Veras, né? Inclusive no tempo, no meu tempo de primeira hora, ele tava no capitambado.com e a gente trocou, trocamos muitas notícias naquela época. Mas viveu muito com essa, esse jornalismo, dedação dele lá. Jornalista tem que dar notícia, não tem que ficar nessa... Fazendo serviço de polícia. Não é verdade? Fazer serviço de polícia. Não pode. Bom, mas vamos lá. O senhor que gosta de fazer serviço de polícia aí. Não, eu gosto de falar. De falar, vai ser diferente. Então vamos lá. B de Paula, onde eu fiquei. Fala, meu filho. Sim, mamãe. Eu tava no... Eu tava sem pai. Então, chamou de meu filho e lembro da minha mãe. Isso é carinhoso, viu? Elaine Regina tá assistindo a gente. A Jociene Barros Lima. Grilo, bom dia. Você é o máximo. Não é não. Grilo é o mínimo. O máximo aqui sou eu. O Marcos Jair Silva. Manda um abraço pra ele, porque... Manda aí, GG. Manda beijo. Manda beijo pro Grilo. Cadê aquele? Aquela entidade que vem do espaço e se comunica com o Grilo. Um beijo, meu amor, pra você, viu? Fala, Grilo. O que ia acontecer? Campo Grande, como sempre, na vanguarda em entretenimentos. Ontem, por exemplo, fiquei surpreso que fizeram uma festa do boi antecipado em Campo Grande. É uma pena com muito amadorismo, né? Muita gente chifrada, escambal. Quem levou a pé foi aquele coitado que pegou o touro à unha. Cara, cara, pegar um touro holandês à unha, o cara não conhece. A ignorância de um touro holandês. E o detalhe era o Chosnegro. Certo, ele achou que era o Chosnegro o cara, né? É, só por isso. Agora, o detalhe é importante. Qualquer touro é brabo. Desde que seja isolado. Aquilo ali, com certeza, foi isolado. Do rebanho, tava fora da família, tava brabo, que são bichos. Nervoso. Nervoso. Quando é que eu vou encontrar minha vaca? Pois é, entendeu? Então, qualquer um é brabo mesmo. Até você seria. Sem ser touro ainda. Grilo, Grilo. Tô sabendo da sua vida, viu, querido? Você, entidades do além se comunicando. Tá certo. O que mais, seu Grilo? Deve ser o Joe de outro mundo. Nossa, Grilo. Você tá tão diferente, hein? No Ponta Porã, o cara tinha acabado de chegar com uma Hilux lá em Ponta Porã. Parou pra abastecer. Chegaram dois ladrões, até agradeceram. Olha, caminhonete pra roubar agora, tem entrega em domicílio. Delivery. Delivery. O cara se assustou, não achou que era assalto. Deram um monte de coronhado na cabeça dele pra ele entender que era assalto. Que iam levar. Falaram, não, não, é brincadeira. Isso é, não brinca com o nosso serviço. Nós somos sérios quando estamos trabalhando. Vamos aproveitar que os nossos estão ali na fronteira e a gente já passa pra lá. Entendeu? Desse jeito. Levaram a caminhonete, o notebook dele, levaram a mala dele também. O quarto de brinco. Sem mala, sem cueca, sem calça pra trocar. E o que é pior, o cara do Poço Guiazinha, com a mão aberta, esperando receber o carro. Ô meu, paga o diesel aí. Esse aqui é pior, né? Caramba. O que é isso, né? O que mais, seu Grilo? Vamos te achar que eu vou contar mais uma. Oito e dois já. Lá em Dourado. Ô, também não é pra morrer de rir desse jeito. Mas não é muito ruim isso, é verdade. Pô. Lá em Dourado, Pedro Paula. Em Bruto Chucre Sistemático. Cacete. Achou uma mulher num distrito perto de Dourados. Gostou muito dela, achou muito bonitinha. Eu perdi o começo da... Em Dourado. Eles ficam rindo aqui. Eles ficam vacalhando o programa. Eu vou reclamar lá pra crise, pro aldeia, pra eles botarem uma ordem nesse negócio aqui, bicho. Um Bruto Chucre Sistemático se namorou de uma mulher... Daqueles que ouve o Potência. Daí pra adiante. Daí pra adiante. Aí é Bruto Chucre Sistemático. 55 anos. Em Conhecer uma mulher num distrito, gostou muito dela, nunca tinham feito sexo antes, disse nem nada. Não, não, não. Vamos morar em casa. Pula esses detalhes. Não, mas tem que ter esses detalhes, é importante. É. Vamos morar na minha casa, porque eu sou macho e mulher minha, não trabalha, vai cuidar da casa e tudo mais. Mas ela fazia, né, já pôs a mudança todinha na caminhonete e foi embora. Pôs o guarda-roupa em cima da caminhonete. Pôs tudo. Só tem um guarda-roupa. Põe o guarda-roupa em cima da caminhonete e vamos. Mas puseram tudo lá e veio embora. Chegou, se instalou na casa dele, assim, botou os mortos pra dentro, falei, agora é nossa farra, né? Foram pro quarto fazer sexo. O cara descobriu que ela usava piercing nos mamilos do seio. Aí o cara virou... Mas não precisa desses detalhes, meu Deus! Mas foi exatamente isso que azedou o homem. Azedou o homem mesmo. Queria arrancar os piercings dela. Não, pode ir embora, porque eu já fui corno por causa desse negócio de modernismo em mulher, sabe? Então, a onda tem piercings aí e já me encheu a cabeça de chique. Então, se vira, vai embora. Quando ela voltou do serviço, ela tava lá pra conversar com ele. Fala, não, o que é isso? Um piercings não tem nada a ver. Ele falou, a minha conversa com você é a seguinte, eu não meto a mão em mulher. Mas com um pedaço de pau, sim, quebrou de pau lá. Rolou, cara. Que cara revoltado, hein? Deus me lembra, ela foi parar na delegacia e pediu o protetivo e tudo. Que que é isso? Acabou o programa. Acabou o programa, mas tem uma aqui interessante. É a última que me ferra, mas vamos lá. Rapidinho, o senhor tem 30 segundos pra contar ela. O senhor, olha, portal do Panamá, mais muito bom de Campo Grande, 7 horas da noite, mocinha de 18 anos, foi visitar um amigo. Chegou no portão de casa, bateu palmo, quem que atendeu? O ladrão que queria o celular dela. O ladrão se escondeu dentro da casa do cara. Tava junto, ela veio assim, era o celular, não sei o que, ela virou pra ele e falou, que dá o meu celular, nada, isso aqui comigo custou 2.200 pressações, saiu correndo. Sabe que bonitinha, cabeludo, ele puxou ela pelo cabelo. Opa, você tá com muita pressa, tem que deixar o celular. Deixa aqui. Deixa o celular. Levou o celular da roça. Levou o celular da coitadinha lá. Fazer o que, né? Campo Grande tá desse jeito agora. Tá, pior que isso. Tão roubando no grito. O senhor tá muito, muito bondoso com Campo Grande. Até amanhã. Até amanhã. Tá bom. E não diga que é às 7, não, porque às 7 eu não tô aqui de jeito nenhum. Por quê? Ué, pra quê? Tchau. Amanhã tem sorteio de cesta básica Forte Lux. Aqui no nosso programa. Tá bom? Beijo, tchau. A Difusora Pantanal apresentou o programa Boca do Povo. De volta amanhã, às 7 da manhã. Verde Paula Difusora.